E o senhor teria documentos e comprovações, no caso, nos autos, que mostram a inocência dos cumberos? Olha, Ricardo, os documentos são os que estão no inquérito, não tem mais nada de novo. Tudo que tinha sido para juntar, já foi juntado em mais de 50 volumes que o processo gerou durante todo esse período aí, né? Mas quem teve a oportunidade de estudar e ler o processo, tem a certeza que vai ter a convicção que eles são inocentes. Obrigado.